E aí pessoal, amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Sextou, hein? Mas sextou muito para um final de semana de bastante velocidade, tem IMSA em Mosport, tem FIOWEC com as 6 horas de Mosa, tem GP da Gran Bretanha de Fórmula 1, tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, tem um monte de categoria e tem Minis com História chegando aqui no canal. Antes do Minis com História, um recadinho, comprem, 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 no site da Gulliver Editora as últimas unidades da primeira impressão de Le Mans e suas histórias por R$ 79,90, mais o frete, mais o preço do frete. Agora não tem mais pré-venda, não tem mais brinde, não tem autógrafo, a menos que vocês me encontrem em três lugares. Em julho, na Copa Brasil de Carte, no Beto Carreiro, em Penha, a gente vai estar com uma remessa de livros lá para autografar e vender também, tem esse detalhe, quem não comprou pode comprar em Santa Catarina. E tem mais, duas datas reservadas para o pessoal também comprar e pegar autógrafo em São Paulo, no dia 10 de agosto, na esquina do Meninão, na rua Monsenhor Manuel Vicente 131, na Vila Mariana. Dois dias depois, no dia 12, às 5 da tarde, no Barbeira e Belli, rua Caravelas 319, também teremos tarde barra noite de autógrafos, porque lá começa às 5, no Meninão começa às 6. Então, quinta e sábado, dias 10 e 12, anotem na agenda. Se você não puder ir no dia 10, vai no dia 12. Se você não puder ir no dia 12, vai no dia 10, na esquina do Meninão, prestigia. Se você não puder ir na esquina do Meninão, vai no Barbeira e Belli, tá certo? E a gente vai ficar muito feliz em contar com a sua presença. Se você tem saudosas, pequenas e quase heróis e não tem autógrafo, leva. Aproveite, hein? Aproveite a oportunidade. Meninão isso com a história dessa sexta-feira. Traz um trabalho, olha, eu adoro esse tipo de trabalho, que requer paciência, esmero, qualidade, criatividade, sobretudo paixão, porque na vida nem chica bom se chupa com paixão, já dizia Nelson Rodrigues. Na verdade, ele dizia, não se chupa um chica bom sem paixão. E eu concordo com ele. Aliás, não se faz nada na vida sem paixão. Inclusive, isso aqui, trabalhar com o canal do YouTube não se faz sem paixão. E logicamente que a gente tem uma novidade aqui para trazer. Voltamos a ter uma miniatura em Papercraft na série Minis com História. Se não me engano, ela é enviada pelo mesmo autor do Copersuca Fittipau de F5A. Vou buscar nos alfarrados, mas tem quase certeza que é ele. O Vriel Silva, que tem um nome bem peculiar. O Vriel mandou para mim no e-mail amilporh.gmail.com. Podem mandar as suas contribuições que a gente coloca aqui no canal. O Vriel colocou no Amil Por Hora, mandou por e-mail para mim, o SUTISTS19 do Brett Lunger. O que é mais específico ainda é que é a corrida em que o Brett Lunger não tinha o apoio da Chesterfield, porque a Chesterfield não podia ter o seu nome vinculado a carro de corrida por ser no GP da Alemanha. E a Alemanha proibia a publicidade de tabaqueira em 1976. Então, o Brett Lunger, que foi um antigo combatente de guerra do Vietnã, que já tinha guiado o Rescate na Fórmula 1 em 75 e era egresso da Fórmula 5000, e estava como piloto do Tim Furtis em 76, guiou esse carro que vocês estão vendo, vermelho e branco, com o patrocínio da Campari. Muito ligado na história lá do calvo do Campari, do Red Pill, de um coach mala sem alça, que andou, graças a Deus, agora não se fala mais desse maluco na internet, mas deu o que falar durante alguns meses esse sujeito nas redes sociais. O SUTISTS19 em questão foi o carro que a equipe do Big John, John SUTIS, campeão mundial de Fórmula 1 em 64, e também campeão mundial de moto velocidade, foi o único da história que ganhou títulos em duas e quatro rodas, é bom lembrar, Mike Haywood não chegou a tanto. O John SUTIS construiu esse carro a quatro mãos, ele e Ken Sears foram os designers desse modelo, que estreou no GP da África do Sul, em Cayelama em 76, ainda com o periscópio, que era obrigatório pelo regulamento técnico, com o Brett Lunger, mas já em Long Beach o carro não tinha mais o periscópio. Não resultou muito, o Brett Lunger não se classificou, e o Alan Jones, que estava sem equipe desde a falência da equipe do Grand Hill, por conta da morte da equipe Embassy Hill, todo mundo da equipe Embassy Hill morreu em um desastre de avião em novembro de 75, o Alan Jones estava sem equipe, e o John SUTIS com o apoio da marca de preservativos Durex, já falamos inclusive dos preservativos Durex no canal, em outro TBT, no meio de patrocínios polêmicos, que nós já elencamos por aqui, numa outra oportunidade, o Alan Jones foi o piloto do outro carro. E a SUTIS, naquela mesma temporada de 76, teria ainda um carro com ABS Fabrications, de Bob's Porsche, que era chamado de Team Norev, para o Henri Pescarolo, isso na fase europeia do campeonato até o fim da temporada. Esse carro depois não correria mais em algumas etapas. E a Melchester Racing colocou um carro para o Tony Trimer, tentar a classificação para o GP da Grã-Bretanha de 76, e a Divina Gálica também tentou a classificação com o SUTIS, TES 16, com o numeral 13, inclusive não se classificando. E o Luger não fez ponto no campeonato de 76, mas o Alan Jones sim, pontuou três vezes com dois quintos lugares e um quarto, inclusive na prova final do campeonato em Fuji, a famosa corrida do título do James Hunt em 76. Depois o Alan Jones acabaria indo para Shadow, como consequência até da morte do Tom Price, ele foi lembrado para ser o substituto do Tom Price, quando o SUTIS morre no desastre do Grande Prêmio da África do Sul, e depois o Zorzi, que era o outro piloto, dar lugar ao Ricardo Patrese, e a SUTIS pega e dá chance para o Vitório Brambila, que tinha saído da Marte, tinha patrocínio das ferramentas Beta, e o John tinha ainda o apoio da Durex. E também está naquele vídeo do Brambila dizer eu não sento nesse carro com patrocínio da Durex. E o dele só tinha que ter as ferramentas Beta, e a SUTIS tinha sido décima colocada do Campeonato Mundial de Construtores em 76, termina em 77, em décimo primeiro. Mas, surpreendentemente, o TS19, que não parecia ser um carro tão eficaz, chega a liderar a corrida com o Vitório Brambila, no GP da Bélgica em Zolda, ele vai te chuva. E o Brambila fez a melhor volta da corrida, naquela oportunidade. E foi quarto colocado naquela prova. O Brambila também pontua três vezes no ano de 77. E o TS19 acaba sua vida no início do Campeonato de 78, quando o John Sultis e o Ken Sears apresentam a partir de Zolder para o que chamava-se de temporada europeia na Fórmula 1, com toda a pompa e circunstância, o TS20, que foi o último carro oficial da equipe na Fórmula 1. Se não me engano, além dos que eu já falei, Brett Lunger, Alan Jones, Henrique Pescarolo, Divina Gárica, Tony Trimer, nós tivemos, e Vitório Brambila, obviamente, nós tivemos também Noritaki Takahara, andando com o Sultis no GP do Japão, de 76. Hans Binder, Verne Schuppen, Larry Perkins, Lamberto Leone e Patrick També, foram pilotos com o Sultis TS19. Depois o TS20 teve outros pilotos, mas isso já é outro departamento. A equipe enfrentou problemas de ordem financeira, o John Sultis teve que encerrar a trajetória da equipe, que disputou 113 grandes prêmios de Fórmula 1, foi ao pódio duas vezes, uma com o Mike Reiludo no GP da Itália de 72, outra com José Carlos Patti, do grande prêmio da Áustria de 1973, fora quatro recordes de volta, salvo engano, dois do Moco, um do Brambila e o outro, aí eu já não sei, talvez tenha sido do Mike Reiludo, quase certeza que foi o Mike Reiludo o autor da outra melhor volta de carros do Tim Sultis, teve diversos pilotos ao longo da sua trajetória, começou com o próprio John em 1970, teve Rolf Stomlin, teve Brian Redman, Dereck Bell, Sam Posey, André Dadamit, Tim Schenken, Mike Heirudo, como a gente já disse, Moco, Jean-Pierre Jabui, José Dolan, teve a tragédia envolvendo o Hamilton Koenig em 74, Dieter Quester, nossa, teve um monte de gente, John Watson, Dave Morgan, muita gente andou de Sultis, mas os resultados mais expressivos foram de Mike DeBike e de Moco, José Causpatti, que foi P3 no GP da Áustria de 73, esse carro do PP Krecht, do Vriel, com essa configuração de Campari, só disputou uma prova, o grande prêmio da Alemanha no Nuburgring, que foi a corrida que marcou o grave acidente de Andréas Nicolaus Niquilauda, é isso gente, Minis com História fica por aqui, ficamos aguardando as suas contribuições, mandem, mandem para milporh arroba gmail.com Sexta-feira que vem tem mais, eu prometo, tá certo? Um abraço a todos, bom final de semana com muita velocidade, não deixem de prestigiar a transmissão das 6 horas de Monza no YouTube do Bando Esportes e também no canal na íntegra, tá certo? Tchau, tchau. YouTube na íntegra, canal em janelas. Beleza? Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.